Somos um milhão de inscritos no YouTube! A empolgação aqui em casa era tanta que mal conseguimos dormir esta noite. E o medo que a gente tava de perder esse momento único da virada dos 999 para um milhão de inscritos no canal. Eu sou blogueiro, gente. Não podia perder essa contagem por nada nesse mundo. E não é que realmente eu tô ficando famoso. Gente, não levou nem 10 minutos para irmos de 999.900 para um milhão. Socorro, tá indo muito rápido. Não vai dar tempo de arrumar o cenário. Camila, pelo amor de Deus, Camila, filma isso direito. Eu tenho que postar no meu canal. Os minutos iam passando e a emoção aumentando. Me deu até coceira de tanta ansiedade. A essa altura até a gravata tava perdendo o rumo e o sentido. Diego, Camila, falta menos de 30 pessoas. É sério mesmo que tudo isso de gente me dê passar vergonha na internet? E foi aí que o coração começou até a errar as batidas. O rapinho balançar loucamente. E agora podemos finalmente dizer que somos mais de um milhão de pessoas no YouTube. Uhul! Tá, mas vamos mudar o ângulo para que vocês possam ver a minha reação. Contagem regressiva para um milhão. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Um milhão! Ah, que que é isso? Ô gente, esses meus dois humanos têm meleca na cabeça. Só pode soltar frufru do meu lado. Mas é claro que eu ia me borrar de medo. Mas tudo bem, estão perdoados. Tô sabendo mesmo que os humanos têm a mania boba de querer estourar as coisas em grandes comemorações. Entre esses papéis ou um champanhe, eu fico com os confetes dourados. Aqui em casa, o sentimento é de muita alegria, mas principalmente gratidão a todos vocês que são inscritos no nosso canal. Sem cada um de vocês, esse sonho jamais se tornaria realidade. Muito obrigada, meus amigos, por cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento. Vocês fazem parte desta conquista. Se eu pudesse, eu daria um lão beijo bem carinhoso em cada um desses um milhão de amigos. Obrigado. Um milhão de vezes obrigado. Agora vamos juntos em direção aos dois milhões de inscritos. Fui!